Vamos lá, primeira coisa, como o Laravel Penalty, como que você instala ele? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, com certeza, é entrar na documentação, né, senhores? Então a gente vai lá no Laravel Docs, a gente vai aqui embaixo no pacotes oficiais e a gente vai ter, é claro que se eu estiver na versão correta, pacotes oficiais, tá vendo? Tem um monte, a gente agora tem aqui o Laravel Penalty, beleza? E a gente segue aqui, instalação, como todo pacote no Laravel, a gente instala o Composer, a gente faz o Publish do que ele tiver no Vendor, no caso aqui ele vai ser o Provider e a gente vai instalar, vai rodar a migração para poder colocar a nossa tabelinha de features dentro do banco de dados. Então esse aqui é o básico. Então, claro, como eu sempre faço com vocês e vocês sabem disso, a gente vai instalar do zero. E vocês sabem que eu gosto de mostrar na unha tudinho. Então a gente vai instalar aqui um projetinho Laravel Penalty. Deixa eu só mudar a fonte aqui, que isso aqui está muito estourado. Peraí, deixa eu... Beleza, instalou aqui, deixa eu abrir o Wamp de novo. Deixa eu só pegar uma outra fonte aqui, que essa aqui está bem estouradinha. Essa aqui está melhor. Beleza, aí não fica tão na cara de vocês. Beleza, então vamos lá. PHP Storm, nosso querido amigo, Pinant. Vamos abrir o nosso projetinho. Tá? Ó, projeto do zero, tudo de boa. Vamos ver se tem alguma pergunta aí. O Pinant é Laravel 10, né? Cara, eu acho... Eu acho que ele deve funcionar nos outros. Eu tenho quase certeza, tá? O que a gente pode fazer para poder entender de fato? github.com Laravel Pinant Tem algum requirement aqui? Composer, JSON Cara, ele não é... Não, não precisa ser o Laravel 10 Mas ele precisa ter o PHP 8.1 Por quê? Tipagem Tá? Tipagem Beleza? Beleza? Então vamos lá. Pega a PayStorm Deixa eu rodar todas essas coisinhas aqui Beleza Então vamos lá Pinant Vamos instalar Composer Required Laravel Pinant Vamos rodar o PHP Vendor Publish Pinant Service Provider Tô copiando a documentação, tá gente? Nada de absurdo E vamos rodar o Migration Então Migrate Sim, vamos criar o banco Pinant E pronto Já temos instalado o nosso Laravel Pinant Eu vou colocar aqui no PHPStorm E já configurar o nosso banco de dados Tá? Acho que eu escrevi errado Com certeza escrevi errado Pinant Pra garantir, né? Passar vergonha de novo Beleza Então temos o nosso banco de dados aqui Tá? E temos a nossa tabela Beleza Fala aí Eu quero mostrar pra vocês rapidinho A Feature Flag funcionando Então o que eu vou fazer?